Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Gertão, falamos direto da BR-163 sentido Nortão do Mato Grosso e vamos começar mais um Dirigindo e Filosofando o seu canal de reflexão aqui, não, o seu vídeo de reflexão aqui no canal VDA YouTube, o seu vídeo preferido de uma traje espirituais, filosóficas e reflexivas, não é mesmo? Estão reconhecendo este local aqui? Estão reconhecendo? Não sei se está aparecendo ali do fundo Bom, eu estou na placa, não sei se já tinha aparecido a placa no vídeo, olha lá Eu sempre paro aqui na volta, não é isso? Eu sempre paro aqui na volta, certo? Olha lá, Sinop 311 quilômetros, muito bem, só que dessa vez eu parei na ida, olha Olha lá, a Garbosa Então, Garbosa Eu parei na ida, certo? Então está aqui, olha, a Garbosa firme do propósito aí A placa está ali, bem na placa, olha o trânsito aqui da BR-63 Carreta para todo lado, não é mesmo? Dá uma olhada aí Aqui tem um viaduto muito show, a direita vai para até a mantina Franja do Rio Claro, eu vou passar por baixo e vou reto toda a vida aqui e vai para Cuiabá Beleza? Então está ali ó, a placa eu sempre paro aqui ó, eu paro aqui A primeira vez que eu vi com a Garbosa de Glumenau Eu parei bem ali ó, lá na frente um pouco Você pode ver que a caminheta está bem lá na, está bem ali assim, mais ou menos, deixa eu ver agora ó Por ali onde chegou aquela carreta agora, mais ou menos por ali onde chegou aquela carreta Parou lá, parei lá e aí depois eu paro sempre aqui assim ó, quando estou voltando Então na volta eu paro aqui e a gente tira uma ideia, beleza? A gente tira uma ideia Mas vamos começar agora, mais um dirigindo e filosofando a bordo da Garbosa Vou parar logo ali no posto, no posto, no posto Chachim Fala aquela abastecida tradicional também, mas a gente vai ficar bastante cheio já E aí de lá nós começamos o nosso papo, beleza? Então vamos lá então Olha onde que eu vou botar aqui o celular para segurar, eu coloquei ele ali Como vocês sabem, não pode faltar água com gás, raulho vermelho e raulho preto Agora aqui ó, os ingredientes, o isopor, água mineral, suquinho de laranja, enfim Vambora então? Então daqui a pouco começa o que vocês tanto gostam Ou melhor que o Gustavo Silvindo fala que é o melhor vídeo do canal para ele Bora lá! Vamos começar agora, mais um dirigindo e filosofando Se eu não me engano o sexto, não é isso? Muito bem, eu prometi no vídeo que o próximo teria o tema corpo, alma e espírito E o que isso, e qual é o significado dessas três características do ser humano para a nossa vida diária O texto básico que eu usarei para gente, o texto bíblico básico que eu usarei É o primeiro do terceiro ano no 523 que diz assim que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Pai vai manter corpo, alma e espírito Para que até quando Jesus venha E a segunda texto básica é Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 39 Diz assim ó Mas afinal, do que queixa o homem se ele está sendo punido pelos seus próprios erros e pecados? Quando eu citar passagens bíblicas, elas não serão ipsis literis, tá? Não serão facsímiles da Bíblia Eu vou falar a mensagem que está lá e aí depois você confere aí na sua casa, na sua Bíblia E você vai ver que as palavras não podem ser as mesmas, até porque eu não vou lembrar todas Mas a mensagem será a mesma Tomando por base o livro de 1 Tessalonicenses 523 que é um livro do Novo Testamento Que diz lá que Deus está preservando tanto a alma, o corpo e o espírito até que Jesus venha Então a gente entende que o ser humano, ele possui, ele é composto por esses três Por essas três Como é que eu posso dizer para você? Por essas três dimensões Corpo, alma e espírito Corpo eu acho que é mais fácil entender né Que é a parte física, é a parte material do ser humano É isso aqui ó Certo? A alma é a parte psíquica, é a psique É a parte das nossas emoções E o espírito é aquilo que Deus fala E eu quero que tenha adoradores em espírito e em verdade Deus é espírito O espírito foi Deus que colocou dentro do ser humano Somente o ser humano possui espírito Animais possuem alma Mas não possuem espírito Por quê? Porque na criação Lá no Éden Deus foi criando o mundo né E no sexto dia criou o homem Mas até então ele criou céus e terras A terra ele deu o nome de mares e oceanos Ao céu ele deu o nome de firmamento Ao qual separa as águas que estão em cima do firmamento Das águas que estão embaixo Bíblicamente falando em cima do céu tem água Das águas que estão embaixo que são os oceanos E da parte seca que ele deu o nome de terra E a terra e a água ele falou Dê você os seus frutos Ou suas espécies aliás Nasceram os peixes, os peixes e animais aquáticos Da terra deu as suas espécies Deu os animais que a gente conhece aí Os animais selvagens Muito bem E no sexto dia ele criou o homem E o homem ele criou Falou que façamos o nome não sem mais semelhança Criou o corpo A partir do barro Do pó veio o pó retornarás E Colocou a alma A saída das emoções E o espírito Quando ele soprou nas narinas do homem O espírito E é a partir do espírito que nós temos o nosso contato com Deus O espírito Muito bem Agora vamos dividir Essas três situações agora Começando pela física A material Que é a que a gente mais tem contato Que é isso que a gente está olhando aqui Que eu estou olhando aqui agora Aquela carreta passando ali Esse celular gravando A garbosa aqui Essa é a parte física Essa é a parte de acreditar Porque você está tocando Você está vendo Você está sentindo Você está vendo o peso das coisas E é nessa parte Que as outras duas Gerenciam Digamos que o gerenciamento desta parte física Vem através do espírito E da alma A parte física É aquela que você mais reflete Como anda A que você mais reflete não Aquela que você mais Aquela que você realmente mais reflete Aquela que as pessoas percebem Como anda a sua alma e como anda o seu espírito E quando a parte da alma e do espírito estão em desequilíbrio Aqui na parte humana você também será uma pessoa desequilibrada E as pessoas elas Eu percebo nessa geração Eu acho que a geração Y Eu não sei exatamente qual é essa geração que nós estamos agora Existem essas gerações não é mesmo? XY E eu vou fazer o seguinte agora Eu vou conferir o celular que eu estou achando que ele está balançando Deixa eu ver como é que está ficando Está vendo agora? Eu quero ver como é que vai ficar sem mais daqui a pouco Eu vou chamar um lugar melhor para parar ali Eu vou parar e vou dar uma olhada nesse Como está o celular Preciso comprar um suporte do celular também Nossa, o canal da X aí já está antiguinho aí, né? Eu não sei como é que ele... Está vendo que ele está balançando? Enquanto isso vamos conversando sobre essa parte E o pessoal está dando muito a humanidade Quando eu falo pessoal eu digo a humanidade como um todo Eles estão dando muita ênfase, muita atenção nessa parte material E esquecendo o resto Quando o que importa mesmo é o resto Principalmente quando o resto, quando eu digo o resto, né? O resto de coisas que sobraram de uma fatura ou o resto de obra, né? Quando a gente fala resto, esse nome resto tem uma conotação pejorativa Não, não é resto pejorativo, é resto de restante Entendeu? É resto de restante Aquilo que ainda falta, o melhor está por vir E as pessoas elas têm essa... Elas têm essa... Essa... Essa atenção maior na parte material da vida E isso está gerando uma geração de frustrados De pessoas desequilibradas Depressivas Uma geração de pessoas... E eu acredito que estou vendo nesse momento aqui mostrando É uma e quinze da tarde Eu também estou olhando que o sol está batendo no celular Ele vai esquentar daqui a pouco também Eu vou esperar... Estão chegando já em Nobres ali Em Rosário Oeste Aonde a gente vai entrar embaixo da ponte ali do viaduto Em 30 por baixo assim Vai sair lá em Puiabá Aí eu saio da 163 Porque eu não gosto, não adianta da 163 aqui O movimento está muito forte aqui De carreira Então eu aumentei o ar Para ver se não esquenta muito o celular aí Quando chegar ali que eu vou dar uma parada Eu vou dar um confere no celular Para ver como é que ele está Ó, o chão está balançando acima do normal Ou a estrada também está muito ruim A estrada pedagiada e tudo Está muito ruim essa estrada Muito ruim mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou parar de gravar aqui E vou dar um confere nem Depois nós continuamos Lá da estrada, beleza? Na outra estávamos falando Que tal o celular? Combinado? A gente continua daqui a pouco Vamos lá! Certamente que sim! Voltando a falar Nós estávamos falando do ser humano Que ele é composto de corpo, alma e espírito E tudo o que acontece na alma, no espírito Ou como o estado do espírito e da alma do ser humano É refletido no corpo Na forma como ele lida a vida Na forma como ele lida com as outras pessoas E principalmente como ele lida com Deus Como ele lida com a palavra de Deus Qual a receptividade que ele vai ter com a palavra de Deus O que que ele pensa a respeito? Será que ele será obediente? Será que ele será desobediente? Vocês não se perceberam? Também eu mudei a câmera de lugar O ângulo dela um pouquinho mais para frente E tirei aquele Lilio Tri que estava pendurado ali Na alça de teto ali Você acha que eu ia falar um palavrão, né? Na alça de teto ali Porque senão o Renato Michelin ia ficar contando Quantas balançadas dava um minuto ali O Lilio Tri Vou até tirar esse aqui da frente Que não sei se vai aparecer Para que não apareça Muito bem Retomando o raciocínio agora Estamos falando agora E já Contestalizando a situação Eu gosto sempre de ver O comportamento humano Estava falando com um consultor de Sebrax essa semana E eu falo que algumas pessoas que eu contratei ali Eu via que elas tinham algum tipo de problema E eu contratava para ajudá-las E para ver se se confirmava Aquilo que eu percebia na entrevista Na vida real 95% se confirmou dos problemas E eram sempre pessoas que tinham Dificuldade em acreditar na Bíblia Porque como a gente sabe né Que elas tinham dificuldade em acreditar na Bíblia Porque eu leio a Bíblia de segunda a sexta-feira Sábado é minha folga então eu não leio Antes de começar o expediente Segunda a sexta Todo dia de manhã Na semana Dias úteis Aí eu leio a Bíblia Mando a mensagem que o Espírito Santo tiver para falar Leio para nós E tomamos café juntos E as pessoas Muitas Você vê que elas ficam desconfortáveis Desconfortáveis Quando ouve alguma palavra Eu lembro até hoje Um Até Era até Vídeo de uma cliente nossa Lá da oficina Ele pegou E E Quando eu fui falar Ela chegou com a mãe dele e tal tal Quando eu comecei a falar da Bíblia ali E o assunto Partiu com uma mensagem espiritual Um assunto com um tema espiritual ali Ele se levantou Ele saiu de perto Na hora eu pensei Esse cara tem algum problema Esse rapaz tem algum problema Aí tentei ajudar ele Tentei ajudar ele Mas sem sucesso Estou tentando tirar esse Lidl Tri daqui Para o Renato Michelini não ficar Olhando para ele Mas está difícil com a mão só aqui Vou deixar ele no chão Não sei se estava pegando Mas pelo sim pelo não Vamos tirar fora Beleza? Muito bem Retomando novamente E aí eu percebi na hora que ele tinha algum problema E depois da mãe dele falou que ele tinha outros problemas Uns traumas, umas coisas E isso tudo problemas, traumas, sentimentos negativos Está tudo na alma e no espírito Toda vez que o ser humano ele é egoísta Entendeu? Quando ele tem dificuldade em dividir Ele tem alguma coisa lá que ele precisa se corrigir Ele tem alguma deficiência espiritual Ou psíquica, né? Psíquica na verdade Que precisa se corrigir A Bíblia nos fala que nossa luta não é contra carne e sangue Contra principados e potestades Que conta dos poderes espirituais da maldade O que isso quer dizer? Não é contra carne e sangue O nosso corpo, a parte física é composta de carne e sangue Isso quer dizer que a nossa luta nunca será contra outro ser humano Será sempre contra um espírito opositor ao nosso Existem espíritos malignos Entendeu? O espírito comanda a alma, a alma comanda o corpo Nessa hierarquia Necessariamente nessa ordem Necessariamente nessa hierarquia E as vezes você Ele fala assim Eu nunca mintei bem com fulano de carro Alguns dias atrás a gente viu aí uma criança Infelizmente foi morta por uma briga de garagem Uma briga de garagem Uma disputa de garagem em um condomínio Uma das partes que era até parente da vítima Da família ali Chegou com uma revolver, atirou, pegou na criança Pegou no pai No tiro também Mas o pai, aquele amor de pai Aquele amor que move montanhas Levou a criança para o hospital mesmo ferido Deixou o atendimento dele em segundo lugar Mas a criança veio a falecer Infelizmente Depois encontraram O cidadão que atirou Lá numa... Num lugar retirado lá Numa quebrada Numa famosa quebrada Numa periferia algo do tipo Esse cidadão que deu o tiro Tenho certeza que se fosse com ele Quando disse da família dele De alguém balear Ele se preocuparia com ele primeiro E não com o próprio filho E aí aquele... A família que foi vítima do tiro Foi baleada Ela estava em disputa com aquela pessoa Mas eles deveriam entrar em oração Para ter uma vitória espiritual Contra o espírito que estava agindo ali O espírito maligno que estava agindo ali É claro que tem espírito Sempre tem algum espírito maligno envolvido Sempre tem espírito Porque a Bíblia diz A nossa luta contra espíritos malignos E aí essa parte imaterial comandou a física ou a material E uma tragédia veio acontecer Todas as vezes que você estiver na disputa Com a outra pessoa Saiba, se você... Mas veja bem Não seja você o lado ruim Da situação Aquele filme O Cor de Monte Cristo Filme sensacional O Edmond Danté é preso por inveja Só por inveja Tem todo um contexto ali Da revolução... No tempo das... Das guerras... Napoleônicas, né? As guerras que Napoleão Budaparte promoveu ali Naquele século... 17, por ali... Na época de Napoleão E ele é preso Tentou na conspiração E ele é preso Pelo suposto melhor amigo dele E... E vai pro Castelo Diff Pra morrer a Boto descendo a cadeia Lá ele... Lá ele... Tentou numa situação muito... Muito... Envolvente do filme O filme é a história... Uma das melhores histórias de vinganças Já feita no vídeo No filme Ele conhece um senhor lá E o senhor começa a alfabetizar ele Ensinar... Lutar... Ensinar matemática... História... Economia... Enfim... E tem um tesouro ainda... Sensacional o filme... O livro ainda mais sensacional Eu já li o resumo... Eu comprei a obra completa... Que é 10... Tamanha ser a obra completa... Pra mim ler futuramente... Quando eu me aposentar... Enfim... Muito bem... E no filme tem uma frase interessante Que diz assim ó... Deus... Me fará justiça... Realmente... Um dos atributos de Deus... É ser justo... Mas... Se o atributo de Deus é ser justo... Isso não é uma vantagem pra você... Se você for injusto... Isso não é uma vantagem pra você... Se você for mal... Maligno... Caloteiro... Mentiroso... Não segue... Enganador... Adúltero... Isso não é uma vantagem pra você... É uma desvantagem... Deus também... Ele é onipotente... Verdade... Ele é todo poderoso... Isso também é uma desvantagem pra você... Se você não for um homem de Deus... Então os atributos divinos... Deus me fará justiça... Sim... Te fará justiça... Mas se a justiça de Deus... Pra você... For te condenar o inferno... Porque... Uma grande... Um grande problema do ser humano doente... É que ele se acha... Certo... Em todas as situações... Vou repetir... Um ser humano... Psicicamente doente... E espiritualmente doente... Se acha certo... Em todas as situações... Chega a ser... Ele se considera até mesmo perfeito... E qual que é o catalisador da mudança? Qual que é o catalisador da evolução humana? É reconhecer os erros... É reconhecer que precisa mudar... É reconhecer que precisa ser uma nova pessoa... Esse é o catalisador... Então se você acha que você está certo... Na sua questão... Por que que disputaram a garagem? Porque ambos... Ambos... Tinham... Razão... Ou tinham certeza da razão... Até que um chegou nas vias de fato... Nada justifica... Você querer matar uma pessoa por uma vaga de garagem... Então isso já ilustra... Quem estava errado... Algumas situações... Alguns dos seus atos... Fazem... Que as pessoas te conheçam... A Bíblia também diz... São pelos frutos que vocês conhecem as pessoas... São pelos sinais que elas dão... Então se Deus te falar justiça... Cuidado... Porque a justiça dele... Não vai ser alguma coisa tão benéfica para você... Quanto essa frase... Sem uma análise dela... Apurada... Denota... Naquele... No caso do personagem de Bondante... Realmente Deus fez justiça para ele... Porque ele foi inocente para aquele castelo... Deus fez justiça para ele... Mas ele era... Olha a palavra que eu usei... Inocente... E você? Você é inocente? Você... É inocente? Então a gente precisa reconhecer que precisamos... A gente necessita urgentemente... De reconhecer os nossos erros... E começar a mudança... E mais... Se você... Aquilo que é seu... Deus vai te entregar... Aquilo que é seu... Deus vai te entregar... Você não precisa ficar disputando com as pessoas... Eu tenho certeza que hoje... Esse pai... Ele... Tomara que o Espírito Santo conforte a família... Isso é uma tragédia... Essa é a pior dor que o ser humano... Pode sentir... Inclusive o Deus Pai sentiu dessa dor... Quando o seu filho Jesus Cristo... Se entregou por nós... Na cruz do Calvário... O sacrifício máximo... De amor... Por cada um de nós aqui... Na hora que eu posso estar falando dele aqui... Para vocês... Mas eu tenho certeza que hoje... Ele está falando... Por que que eu não deixei quieto... Essa vaga de garagem... Por que que eu não comprei outra... Por que que eu não mudei de prédio... Por que que eu não... Mudei de cidade... É isso que ele está pensando agora... Tudo aquilo que ele... É... Disputou aquela vaga... Ele está achando isso como um estrume... Como um lixo... Como o pior erro da vida dele... E é... A alma... Muitas vezes... Orgulhosa... Não estou falando que é o caso dele... Mas faz você disputar coisas... Que talvez é melhor você não disputar... Porque lá na frente... Pode acontecer uma coisa bem pior... Do que você não ter o lugar onde botar o seu carro... Eu tenho certeza que ele trocaria... Mil garagens... Pela vida da filhinha dele agora... Então quando você está resolvido... Quando você tem... Uma... Mentalidade... Que está no... Que a alma... É a sede das emoções... A mente... Você... Abre mão de certas disputas... Para ver melhor... Uma das quais eu aprendi... Pela dor... É no trânsito... Eu não quero mais ter razão no trânsito... Eu não quero mais saber se o cara vem na contramão e me fecha... Eu não buzino mais... Eu não quero mais saber disso... Como é que foi pela dor? Eu estava indo... Na preferência ao... Uma pessoa no aparati branco entrou... Quando entrou eu freiei... Ele freou também... Os carros... Quase bateram... Aí desviou... E eu buzinei... Aquela buzinada... A frontosa... Sabe aquela buzinada... Essa buzinada... E olha lá dentro do carro... Essa pessoa dentro desse aparati... Engatou a primeira... Assim... Cantou o pneu... Chegou atrás de mim... Parou assim... Na contramão... Puxou uma arma... E apontou para mim... E dentro do carro... Apontou uma arma para mim... Buzina de novo hein... Buzina... Buzina... Falei agora... O que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu vi... O que que é... Está na frente do envolve... E aí eu olhei assim... Para os quatro cantos... Tinha um carro atrás... Se eu fizesse a bater... Enfim... E tal... E tal... E eu lembrei... Que tinha um posto... Logo na frente... Eu acelerei... E entrei no posto... E ele... Foi embora... Graças a Deus... Foi embora... Depois desse dia... Eu fiquei ponderando... E falei... Cara... Se não bateu... Se foi um quase... Por que que eu me estressei? Por que que eu buzinei? Por que que eu fiquei irritadinho? A partir desse dia... Foi lá em Guadalha Grande... Eu morava lá ainda... Eu decidi nunca mais buzinar... Para ninguém... Nem nada... Se não aconteceu nada... Se não triscou no carro... No meu... No outro carro da outra pessoa... Se não machucou ninguém... Pronto... Glória a Deus por isso... E eu não buzino... Não falo mais nada... Não tomo satisfação... Não pergunto por que... Não pergunto se não sabe dirigir... Se é seco... Se é puro... Nada disso... Eu vou embora... E glória a Deus por isso... E abençoe... Deus abençoe... Pronto... E eu viro... Saindo para lá o cara... Eu viro para cá... Pronto... Eu não vou atrás dele... Fugir da aparência do mal... Também... A Bíblia também diz isso... Então... Você tem que... Essas... Essas lições... Você precisa ir aprendendo... Deus vai te dando essas lições... Eu tenho certeza que Deus ensina isso para todas as pessoas... Mas algumas pessoas fecham seu coração... E não aprendem... Um outro qualquer vai falar assim... Rapaz... Eu preciso comprar uma arma... Porque se acontecer de novo... Eu tenho que estar armado... Eu resolvi o caminho... Na paz... É o caminho do que Jesus falou... Oferece outra face... Mas não é para você ficar sendo... Estapeado pelos outros... A pessoa está te batendo sem oferecer outra face... Não... O seu corpo tem o Espírito Santo... Você precisa se proteger... O que ele fala isso é para você não revidar... É para você segurar a mão da pessoa... Se for... Literalmente... Vias de fato... Segura a mão dela... Empurra e sai de perto... Agora... Quando é um caso como esse... De excursão... De trânsito... Você... Vira o rosto para lá... Sai de perto... Não revida... Por mais que você ache que esteja certo... Isso tudo está onde? Está na sua mente... Está na sua alma... Que é governado pelo Espírito... Quando o ser humano também... Ele... Quer ter sempre razão... É diferente de você estar sempre certo... Você quer ter razão... Até... Com o filme... Você discute com o filme... Você discute com o juiz do futebol... Você discute... Com coisas... Irrelevantes... É... É... Você discute com uma pessoa... Sobre o nome do ator... De um filme antigo... E daí... Você... Você corrige uma pessoa... Quando ela erra o nome... De um... De um personagem de filme... Inclusive... Aconteceu interessante... Eu estava num culto... O pastor... Foi falar daquele filme... Resgate do Soldado Ryan... Ele falou que o capitão... Era o capitão Smith... Aí eu ia corrigir... Ele falou... Eu falei... Ah... Deixa para lá... O nome do capitão... É capitão Miller... Inclusive... O... Resgate do Soldado Ryan... É assistindo cinema... Legendado... Ou seja... Com o som original... Aqueles primeiros 20 minutos... Do... Resgate do Soldado Ryan... São excelentes... Não é mesmo? São... Excelentes... Impressionante... Excelente... E no filme... Aproveitando esse ensejo... Do Resgate do Soldado Ryan... O... A história conta que... Existem três... Existem... Quatro ou cinco irmãos... Não lembro exatamente agora... Também... Não muda nada... Isso não muda... Não vamos discutir por causa disso... Cinco irmãos... Que... Morre quatro irmãos... E sobra um... Aí eles estão ali... Naquela... Na contabilidade da guerra... E... Eles descobrem... Que tem um irmão vivo... E tem uma lei... Do... 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 Presidente americano... Que falou que... Se do... Tem uma mesma família morrada... No redor dos irmãos... Sobrar só um... Esse um... Tem que voltar vivo... Para casa... Ele tem que encerrar o serviço dele... O batalhão tem que ir de resgate... E encaminhar de ir para casa... E isso... Capitão Miller... Vivido... Pelo... Tom Hanks... Ajunto um batalhão... Tem o... O sargento Hogwarts... Todo sargento é malucão... Né? O ator é o Tom Sizemore... Tem um soldado chamado Capazzo... Que é o Vin Diesel... O... O... Dos... Velozes Furiosos... E alguns outros... Soldados ali... Compõem todo... Todo... O batalhão... Tem um soldado judeu... Que aí eles... Nessa batalha do começo ali... Eles derrotam ali no... Na praia da Normandia... Eles derrotam os nazistas ali... E aí o... Soldado judeu... Pega a... A... Um símbolo... Acho que é uma cruz de Davi... Uma estrela de Davi... Fica assim ó... O batalhão alemão está passando... Redido... E ele fala ó... Juden... 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 Sou judeu... Sou judeu... Entendeu? Tirando aquela onda... E no filme... No final... Quando o batalhão é composto... E vai em busca do soldado Ryan... Os soldados vão morrendo né... Etapa por etapa... Eles vão morrendo... Vão morrendo... Vão morrendo... E aí os soldados vão contando... Suas experiências pessoais... O médico do batalhão... Conta uma experiência com a mãe dele... Que ela trabalhava à noite... E toda vez... Que ele tentava esperar a mãe dele... Falar com ela... Ele se adormecia... E toda vez que ele tentava dormir... Que a mãe dele chegava cedo... Ele ficava acordado... Aquela coisa... Do ser humano... Que as vezes quer falar... Ele não quer... Enfim... Esse médico também vai morrendo... Até que no final... Quando eles conseguem... Encerrar uma batalha... Uma coisa interessante... Eles no caminho... Tem uma casa mata alemã... Que matou um batalhão aliado... Matou um batalhão aliado... Que foi bem surpresa... O capitão Miller fala... Nós temos que destruir essa casa mata... Inclusive é nessa batalha... Que o médico... O Wade... Ele morre... Aí os soldados falam assim... Não capitão... Vamos à experiência de escurecer... Vamos passar aqui... Vamos passar aqui... É... A baixada... Vamos embora... Deixa pra lá isso aí... A nossa missão não é essa... Aí o capitão responde assim... A nossa missão... É vencer a guerra... Eu falei... Por isso é o capitão... A nossa missão é vencer a guerra... E aí... Ele... Vai lá e toma essa casa mata... E tem todo um contexto muito... O filme também é excelente... E no final... A frase que eu quero dizer... Qual que é? O cartão Miller pega... Ou tá morrendo assim... Ele tá enfrentando um tanto de guerra... E aí... Passa uma força... Um avião na força aérea... E joga uma bomba... A gente pode do tanto... Aí ele pega na... No... Na cola aqui do... Soldado Ryan... E fala pra ele... Faça por merecer... Faça por merecer... E morre... Né... Faça por merecer o sacrifício de tantos homens... Pra... Trazê-lo vivo pra casa... Aí... A câmera foca no rosto do ator... Matt Damon... E aí ele vai envelhecendo... E aí... Começa... É... Eles vão lá pro cemitério de Arlington... O cemitério americano... O cemitério do exército americano... Que eles vão lá na lápide do... Capitão Miller... E eles choram, né... E ele pega na mulher dele e fala assim... Eu fiz o merecer... Eu tive uma vida boa... Eu fui um bom homem... Ele entendeu... O sacrifício foi feito por ele... Por um batalhão inteiro... E tentou... Levar uma vida boa... E você... Você entendeu... Já que o filho de Deus se sacrificou por você... Da maneira mais atroz... Mais... Desumana... Mais cruel possível... Para que você tenha vida eterna... E para que... Para que possa ressuscitar... Junto dele... Pense isso... Fácil até eu ter uma vida por merecer... E eu percebo então... Que as pessoas que eu não estava falando... Elas querem ter razão... Aquele vídeo... É... Raylux brasileira versus Raylux boliviana... Teve um cara lá... Que quis falar pra mim... Que não existe Raylux boliviana... Porque na Bolívia não tem fábrica... Você acha que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Se ele não entendeu o que eu disse... Ou o que o vídeo quis dizer... É impossível... Porque a gente fala assim... Será que eu tenho que desenhar? Ali tem mais do que eu desenho... Tem um vídeo... E a pessoa não entendeu... Ou ela também só quer tumultuar... Existem muitas pessoas que só querem tumultuar... Essa que é a verdade... Merecem... Desprezo... Só educação... Seja educado... Seja educado... Então existem pessoas que discutem por coisas... Banais... Banais... Irrisórias... Insignificantes... Mas isso... Isso só acontece... Não é por causa da coisa banal... É aquela doença mental que a pessoa sente... E isso faz com que ela tenha esses arrombos... Roubos... De... 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 De razão... E arruma confusão com isso... Tudo... Está gerenciado pela parte psíquica... Mental... Espiritual... Então reflita na sua vida... Uma nova vida... Um novo coração... A Bíblia fala... É... Renovai a vossa mente... Lá em Romanos 13... Não se conforme a este mundo... Mas renovai a vossa mente... Pois essa é a vontade de Deus para você... Por quê? Porque Deus quer que você... Que nós nos renovamos... Renovemos a nossa mente... Para que possamos... Levar uma vida muito boa... A Bíblia... É um livro fantástico... Não existe... Ah Neto... E se não for a palavra de Deus... Não importa se não for... Neto... E se... A gente morrer... E chegar lá do tal... Não tem nada... Se não tem nada... Não tem problema algum... Porque a Bíblia... Além de tudo... É um baita do manual de vida... Se ela não tivesse nenhum valor espiritual... Salvive... Ainda assim... Ela é um excelente manual de vida... E todos os outros livros... Vêm da Bíblia... No dia que você conhecer a Bíblia... Você vai perceber que muitos princípios... De sucesso... De administração... Estão na Bíblia... Muitos... Eu diria todos... Pessoas vão só renovando... Mais um problema... Da... Da... Da parte... Corpórea do ser humano... Ou da parte física... Material... Corpo... É a zona de conforto... A zona de conforto... É impressionante... Quando o ser humano... Está inserido... Na zona de conforto... Como é difícil... Para ele sair... Como é difícil... Ele prefere... Morrer... A sair da zona de conforto... Tem até uma história... Sobre zona de conforto... Que diz assim... Tinha um missionário... E um discípulo... Junto dele... Pregando o evangelho... E eles iam andando... Nessas cidades... Do interior... A pé... Andando... E vivendo daquilo que as pessoas dessem mesmo... Ou seja... Vivendo a graça de Deus... Até que eles chegaram... Escureceu... E eles estavam meio longe assim... E chegaram numa... Chacra... Bem... Bem humilde... Aí o mestre... Falou... Mas mestre... A gente vai... Para aqui... Talvez não tenha nem alimentação para eles... Falou... Não... Vamos... Vamos... Jejuar essa noite então... Não vamos pedir alimentação... Vamos só pedir um lugar para dormir... E tomar banho... Tá bom... Tá bom... E um... E vamos tomar água... Beleza... Beleza... Chegou lá... Nós não precisamos de nada... Só pedimos de um lugar para dormir... Um pouco de água... Um lugar para tomar banho... Ah... Tem ali... Tem um riacho... Tem a bica ali... Tem um posto de acustalina... Ah... Tudo bem... Vamos lá então... Eles tomaram banho... Estão se preparando... Foram conversar com o dono da chácara... Tá difícil a... A vida por aqui... A gente percebe... Pois é... Rapaz... Tá difícil... Uma crise sem fim... E tudo que a gente tem... A gente come... Se alimenta daquela vaquinha ali... Ó... Uma vaca magra... Hein... Não é mais magra... Estava mais morta do que viva... Ele falou... Vem tudo ali... Ela dá um leitinho... A gente faz um queijo... Troca com o vizinho... Uma mandioca... E... Eu tô até enjoado de comer tanto queijo... Já faz... Tudo é queijo aqui na casa... Não pode matar a vaga... Porque se tem que matar a vaga... Não fica sem... Queijo... A fonte de renda... Tá bom... Tá bom... Tá boa noite... Vamos dormir... Vamos... Amanhã cedo a gente vai sair cedo... Tá... E... Muito obrigado... A gente não vai nem dar tchau... Vamos sair bem cedo amanhã... Antes de vocês acordarem... Ah... Tá bom... Tá boa noite... De madrugada... Cedo... Antes do pessoal acordar... Antes do pessoal nascer... Eles acordaram... E o missionário mais velho... Falou assim pro discípulo... Vai lá pegar aquela vaga... Nesse lá... Joga lá naquele buraco... Que alguém te viu na estrada... Não... Mas eles vão morrer de fome... Vai lá e joga lá... Não... Mas isso é muita maldade... Pega aquela vaca... E joga lá no buraco... Não mestre... Mas isso tá errado... Eu falei... Eu não sei... Não é meu discípulo... Eu não tô te ensinando as coisas... Tá... Então vai lá e joga lá... Ele jogou... A vaca caiu... Morreu... Foi embora... Ele ficou com aquilo... Matutando o discípulo... Aí o missionário mais velho... Veio a falecer... O discípulo tomou o lugar do missionário... Falou... Vou voltar lá naquela chácara... Pra ver se aquele pessoal ainda... Mora lá... Ele foi pra aquela cidade... Chegou lá... Tudo mudado... A cidade tava bem mais rica agora... Ele até se perdeu no caminho... Porque ele não tava mais achando aquela chácara... Todas bagunçadas... Até que... Pegou informação... É ali ó... Quando ele chegou... Uma cerca branca... Uma porteira linda... Um curral... Um caminho assim... De acesso a casa grande... Da fazenda... Com palmeiras... Com coqueiros... Arborizado... Com pomar... Plantações... Um rebanho... Um gramado em volta da casa... Um Hilux na garagem... Né Divas? Um Hilux na garagem... Aí um missionário se... Se apresentou... Falou... Boa noite... Bom dia... Tudo bem? Queria falar com o nome da casa... Chegou assim... Reconheceu o homem... Bem mais velho... Mas ele reconheceu... O pai do senhor mora aqui há quanto tempo? Ele falou... Eu moro aqui a vida toda... Eu nasci aqui... Estou aqui há... 60 anos... Alguns anos atrás... Eu passei aqui com um missionário... E... A gente passou a noite aqui com vocês... E vocês tinham uma vaquinha... Né? E o que aconteceu daqui? Que... Dessa mudança toda assim... Que vocês... Tão tanta riqueza aqui... Rapaz... Pois é... Lembrei de vocês... Você acredita que naquela noite... A nossa vaca caiu no buraco ali... Que eu sempre falei que eu tinha que tampar o buraco... E nunca tampava... E a vaquinha caiu lá dentro... E morreu... E aí a gente teve que se virar... Começou a trabalhar... Teve que plantar... Negociar... E aí o negócio foi crescendo... E aí a gente começou a vender... O que sobrava do... A gente começou a produzir para comer... Começou a sobrar... Começamos a vender... Começou a sobrar mais... Olha aí... Agora temos rebanho de vaca... Graças àquela vaquinha que morreu... A gente começou a trabalhar... A sabedoria do missionário... Nos tirou da zona de conforto... Veja o ser humano... Às vezes você está agarrado... Com a vaquinha... Mas não busca algo melhor... Porque você tem que matar a vaquinha... Ou então aquela outra... Parábola que diz do... O cara está no deserto... Ele achou... Ele achou uma bica... Uma torneira enferrujada... Assim... Ele olha assim... E tem uma carta... Dentro da caixa... Escrito... Leia... Ele abre uma caixa assim... Tem um... Cinco litros de água... E a carta está escrito assim... Essa água do lado... É para você sangrar a bomba... Se você beber essa água... Você vai ter só essa água para beber... E as outras pessoas não poderão... Matar sua sede... Você precisa... Ter fé... Pegar essa água... Sangrar a bomba... Que quando você sangrar a bomba... Esse poço vai te dar água... Infinitamente... Mas você tem que sangrar... O poço... Com essa água... Desse... Baselhame aí... Que está do lado... Ele olha... Fale agora... Cinco litros... Eu vou matar a minha sede... Mas e se for verdade... E se eu colocar essa água... E... E não sangrar essa bomba... Aí ele vai... E toma a atitude correta... Que é sangrar a bomba... Ele pega a garrafa... Começa a bombar ali... Abre a torneira... Põe a garrafa dentro... Tem um lugar assim... Que ele tira ali... No sojador... Coloca água... Vai bombando... Coloca mais água... Vai bombando... Daí a pouco... Aquela fonte de horror... Tomou água ele... As pessoas que vieram depois... Os animais... Todos tomam água... Tomou banho... Ficaram ali alguns dias... E tinha uma instrução da garrafa... Não esqueça... De deixar a garrafa cheia... Para o próximo viajante... Aí ele enxou a garrafa e deixou lá... Será que você arriscaria... A garrafa... De 5 litros... No deserto... Por uma fonte infinita de água... Pense... A vida é isso... A vida é riscos... Riscos... Calculados... Você também não vai fazer loucura... Para comprar um... Um iPhone... Sei lá que número que está aí... iPhone 30... Isso não é um sacrifício... Isso é burrice... Sacrifícios que valem... Que façam valer a pena... Façam valer a pena... Então a gente precisa ser na zona de conforto... A gente precisa se corrigir... A gente precisa parar de querer ter razão... É melhor ter razão ou ter paz... A gente precisa parar de querer estar certo em tudo... Ou achar que está sempre certo... Nunca está errado... Que é perfeito... E que as outras pessoas é que precisam... Se... Se corrigir... E não você... Antes de você querer casar com a pessoa ideal... Seja você a pessoa ideal do casamento... Em qualquer situação... Se você decidir fazer o certo... 50% do problema já está resolvido... O segundo... O tópico é a alma... Que é aquilo que você sente... Eu estou percebendo que essas pessoas estão se sentindo... Muito especiais ultimamente... Ninguém tem mais... Um pico de umidade... É impressionante como as pessoas nessa geração... Se ofendem por tudo... E tudo ofende... E tudo ofende... Ou melhor... Se ofendem por nada... E tudo ofende... Qualquer coisinha se ofende... E tudo ofende... São impressionantes como existem uma... Olha... Um exemplo maior... Doze meninas ali... De treze anos... Eu acredito... Doze... Treze anos por ali... Chorando... Por causa das obrigações... Das aflições de fazer tarefa... Meu Deus... Gente... Meu Deus... Os pais dessas crianças têm que olhar... Que elas não vão ter três anos para sempre... Elas serão adultas... Um dia... Espero... E aí... O que será delas? Ou então... Aquelas pessoas que vão para a fila do show... Do Justi Bibiê... Vão para a fila do show do... Qualquer cantor famoso desse aí... Três dias antes... Acampam na fila três dias antes... Mas chegam atrasados para o Enem... Que tipo de mentalidade é essa... Que não sabe... Dar valor... Aquilo que vale realmente a pena... Por que que a disposição... De ficar três... Quatro dias... Cinco dias na fila do show... Não tem disposição para pelo menos chegar... Uma hora adiantado... No horário do Enem... Tem até o vídeo né... As pessoas já vão para o portão... Já tem os corvos que vão para o portão... Nem atriar uma pessoa que realmente não conseguiu chegar... Verdade... Existe uma pessoa que não conseguiu chegar... Por algum motivo... Qualquer que ela não conseguiu chegar... Nobre eu diria... Mas Deus está no controle de tudo... Tem todo poder... E ela com certeza tinha que aprender alguma lição... Tudo que acontece na nossa vida... É para a lição... No dia que você encarar tudo... Não como fracasso... Assim como lições... Você nunca mais vai fracassar na vida... No dia que você entender que você faz o que você gosta... Você nunca mais vai trabalhar na vida... Isso tudo está onde? Na alma... Isso tudo está na alma... Que é o nosso sentimento... A nossa psique está na alma... E tudo aquilo que você sente... Você faz... Com o seu hábito... O ser humano precisa desenvolver bons hábitos... E isso vem em tudo da psique... Tem uma frase que diz assim... Vigie... Aquilo... Que você sente... Pois isso... Se transformará... Se transformará em pensamentos... Vigie... Aquilo que você pensa... Pois isso... Se transformará em ações... Vigie... As suas ações... Pois elas... Se tornarão... O seu hábito... Vigie... O seu hábito... Pois ele se tornará o seu caráter... Tudo começa naquilo que você sente... O que você está sentindo agora? Assistindo esse vídeo... Um vídeo longo aí... Ele deve estar com... Mais de 20 minutos... Uma hora dessas... Você está gostando... Ou você não vem a hora de acabar? Ou você nem está assistindo esse vídeo... O que eu vou assistir nada disso aí? Duas horas depois... Guerreiros do BDA... O celular esquentou... E eu fui aí... Eu... Parou de gravar... Para esfriar... E aí... Eu fui dar um confere... Ali nele... Está com 40 minutos já... A mensagem... Mais de 10 comeraviantes... Já está com 50 minutos... E ele está com 20 e poucos... Centro de bateria... Então eu vou falar para vocês... Agora aqui... Mais uns 10 minutos... Para encerrar o BDA... Um pouco... Ou pelo menos... Esse subtópico... Do hábito... E aí... Na volta da viagem... Eu continuo... E se dirigindo... Filosofando... Combinado? Que o celular já está com 27% de bateria... Não vai conseguir terminar mesmo... Então a gente vai... Eu vou... Eu estava falando do hábito... Certo? Um sentimento que você estava... Com relação ao que... Sentindo essa mensagem aqui... Aconteceu com... Um escrito nosso... Aquela... Aquela... Mensagem... Aquela mensagem... Não seja mesquinho... Ele falou para mim assim... Ele foi lá na oficina... Escrito da cidade... E falou assim para mim... É Neto... Mas... Netão... Você falou aquilo para mim, né? Você falou para mim, né? Eu falei... Mas eu não te conheço, cara... Mas se você acha que foi para você... Foi para você mesmo... É Deus falando com você... É Deus que me usou para te falar isso aí... Eu não falei em especial para nenhuma pessoa... Da mesma maneira que eu não estou falando aqui... Em especial para ninguém... Mas se algo do que foi dito aqui está te incomodando... Saiba que é Deus falando... Vamos dizer... Se corrija... Se corrija... Se corrija... Então você se corrija... Então a nossa mente... Que é a nossa alma... Que é a sede da nossa mente... Ela precisa ser adubada com bons sentimentos... Você precisa ter uma atitude mental positiva em relação a tudo da sua vida... A gente precisa ser mais desarmado... A gente precisa ser mais... Levar as coisas mais na esportiva... Parar de tudo ofender... Querer levar... Querer ter razão... Querer ter satisfação... Querer... Falar o que a pessoa merece ouvir... O que ela precisa ouvir... Da onde você tirou essa razão toda? Da onde você tirou toda essa certeza... Que você sabe? Da onde você tirou... Quem te falou que você sabe colocar as pessoas nos seus devidos lugares? Da onde você tirou isso? Da onde você tirou toda essa certeza que você vai colocar as pessoas nos seus devidos lugares? Talvez é você que está precisando disso... Não as outras pessoas... Então a gente precisa... Abastecer a nossa mente... Suprir a nossa mente... De bons sentimentos... E eles vêm da parte espiritual... E é o espírito que vai ficar na eternidade com Deus... Vocês lembram daquele filme... Gladiador? Gladiador... Meu nome é... Máximos décimos merídeos... Comandante dos exércitos do norte... Da tropa Félix... Servo do verdadeiro imperador... Pai... De um filho assassinado... Um marido de uma esposa assassinada... E terei minha vingança nessa vida ou na próxima... Arrepiou aí, né? Então escuta... Assente essa parte do filme... Meu nome é Máximos décimos merídeos... Comandante dos exércitos do norte... General da legião Félix... Servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius... Pai de um filho assassinado... Marido de uma esposa assassinada... E terei minha vingança... Nesta vida ou na próxima... Arrepiou, né? Arrepiou, na verdade... No começo do filme... Naquele discurso inicial... Naquela batalha que eles estão tendo... No começo do filme... Lá num bosque bem sangrento... Bem lameado... Bem lameado aquele bosque... Ele dá um discurso, né? Se vocês estiverem caminhando nos campos... Elísio... Saibam que já estão mortos... Aí ele falou assim... Irmãos... Tudo que vocês... Tudo que nós fazemos... Em vida ecoa na eternidade... Irmãos... O que fazemos na vida... É ecoa na eternidade... Isso é bíblico... A Bíblia fala assim... Que até as palavras vãs... O ser humano vai ter que dar conta... Até daquilo que... Aquelas bobeiras que você falou... Por brincadeira... Você vai ter que dar conta a Deus... Prepare-se... E eu me pergunto... No dia do seu julgamento final... A sua família vai poder assistir? Hã? A sua família vai poder assistir a sua vida... Passar assim... Num telão assim... Sei lá... Num projetor... Alguma coisa... Eu não imagino... Quem sou eu para imaginar... Como será o Tribunal de Cristo? Será que sua família poderia... Assistir a sua vida... Passando na... Ao vivo e a cores? Acho que não, né? Então tudo que você faz em vida... Ficou na eternidade... Principalmente que a eternidade... O ser humano só existe duas... Não existe... Não existe outra eternidade... Só existe duas... Só existe duas... Ou salvação... Ou vida eterna... Ou melhor... Ou vida eterna que é salvação... Ou condenação eterna... Que é o lago de fogo e chove... Não tem outro... Não tem outra... É impressionante como as pessoas têm a Bíblia... Elas usam a Bíblia para... Criar suas doutrinas... Espúrias... Muitas doutrinas espúrias... A gente está cercado de várias delas... Usam a Bíblia como base... E muitas vezes na Bíblia tem um texto central ali... Que está contra aquilo que ela ensina... E a pessoa teima em acreditar naquilo que está contra o texto da Bíblia... Alguns textos da Bíblia... Ok... Necessitam... Olha uma foto de bronco andando aqui já... Alguns textos da Bíblia realmente necessitam de interpretação... Outros não... Outros são diretos... Por exemplo... Pela graça são salvos... Isso não vem de voz e dão de Deus... Não vem pelas obras para que ninguém se glorie... Ou seja... A salvação não é pelas obras... E tem gente que fala que é... E tem gente que acredita... Eu já falei para vocês... A maior máscara do diabo é a caridade... Naquele filme Fome de Poder... Contando a história do fundador do... Do McDonald's... Croc... Ele toma a ideia de dois irmãos... Daquele fast food lá... Daquela forma de fazer... Daquela forma de fazer sanduíche... De atender e tal, tal... Ele toma os caras... Entendeu? Ele toma a ideia dos caras... Tira os caras da jogada... Com um aperto de mão... Ele promete para eles que vai ser citado eles como... Como... Criador do McDonald's... Toma o nome dos irmãos... Olha... Toma o nome dos irmãos... Olha que coisa... Toma o nome dos irmãos... E depois... Consegue comprar deles... Compreendimento de mão... Promete as coisas... E não culpe nada daquilo que ele falou... Paga um valor irrisório lá para eles... Porque ele tinha um monte de advogado na mão... Os irmãos eram bem cifrão... Um dos irmãos tinha problema de coração... Enfim... Abandonou a primeira esposa... No filme... Tudo mostra no filme... Está lá na Netflix... Trocou a de 40 por uma de 20... Ou por... Várias de 20... No final da vida... Doou 90% da fortuna para caridade... Ah... Sério... Sério... Que você doou 90% para caridade... Por que você não teve nenhuma caridade... Com os irmãos lá... Que... Da onde você usurpou a ideia... Surrupiu a ideia deles... Por que você não teve seu croque... Nenhuma caridade com sua esposa... Que a sua esposa... Quando você era um quebrado... Depois você acabou... Abandonou ela... Você não teve caridade nenhuma com ela... Então gente... Não é que você está dizendo... Que é para não fazer caridade... Não, não é isso que eu estou dizendo... Eu estou dizendo que é uma máscara... Que as pessoas usam... Para... Encobrir... Os seus... Objetivos escuros... Ou... Personalidades... Maléficas... É para isso que serve a caridade... Mas você tem que fazer... Muito perfeito... É você ser uma pessoa realmente boa... Aprovada por Deus... E ser caridoso... Pronto... Muito perfeito... Que seja assim... Agora desligou o flash... Agora eu não sei se desligou o flash... Ou... Acabou a bateria... Um dos dois... Já esquentou o celular novamente... Vamos ver o seguinte... Eu não sei se está gravando... Gente... Para mim ver se está gravando... Mas eu vou pegar com a mão... Se estiver gravando... Eu vou... Encerrar esse... Esse... Capítulo aqui... Ó... Está gravando... Então... A bateria acabou... A bateria está acabando mesmo... Então vamos fazer o seguinte... No próximo parte... Na sequência... Eu explico melhor para vocês... Que... Caridade é a maior máscara do diabo... Beleza? Eu explico isso para vocês... No próximo... Na... Segunda parte... Eu vou gravar na volta... Ok? Está gostando aí... Desse Dirigindo Filosofando? Então... Dá um like agora... Já dá um like... Dá um like... Inscreva aí... É tão sensacional até agora... Sensacional... Eu vou botar agora aqui... O... Deixa eu ver aqui... Vou botar um meme... Vou ver algum meme legal... Para colocar agora aqui... E aí... É a gente... Eu continuo... Na segunda parte... Beleza? Colocar um meme não... Vou colocar um trecho de filme bom aqui... Vou colocar um trecho legal aqui... Nem que seja repetindo o do Gladiador... Show de bola? Vamos lá então... Até a segunda parte... Tchau... 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 Começando a viagem de volta... Estou aqui naquele lugar... Que eu sempre paro agora... Chamado... Milhão! Aqui é bem organizado... Tem um lago atrás... É bonito Lento Vocês vão ver agora Aqui estamos a 30 quilômetros de Cuiabá Certo? Então daqui lá a gente está agora 470 quilômetros Eu vou gravando com vocês aqui E vamos ver se a gente consegue fazer a segunda parte Beleza? Então é isso aí Erreiros do BDA Eu parei a primeira parte lá Falando de caridade Não é isso mesmo? Hábitos e... Eu estava falando sobre caridade Estão falando agora do tópico nosso Corpo, alma e espírito Estamos na alma Eu disse para vocês que a alma Ela é a sede das emoções Muito bem Por que a caridade É uma máscara de Satanás? Uma pessoa por ser salva Um salvo Um salvo em Jesus Cristo Ele faz caridade por ser salvo E não para ser salvo A função principal de qualquer igreja Cristã É salvação Tudo que uma igreja faça Que não precisa do Espírito Santo Não é a função primordial da igreja Embora não seja errado Não é primordial A função primordial de qualquer igreja cristã Necessita da atuação do Espírito Santo Portanto Toda vez que você vê uma igreja muito caridosa Cuidado Veja o seu pastor Estou andando de carro importado Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso eu senti na pele Isso aconteceu comigo Congreguei por 10 anos Numa igreja Muito caridosa Cheia de serviços sociais Tudo no mundo Cheia de mandar missionário para a África Foi se feita algumas campanhas Não uma ou duas Algumas campanhas para mandar missionário para a África Sabe quantos missionários foram mandados Em 10 anos que eu estive lá? Zero É impressionante como as pessoas acreditam na narrativa Inclusive eu E não vê o todo A gente vê que não mandou nenhum missionário Mas a gente continuava acreditando Nas ditas campanhas missionárias Impressionante Olha, tem dois caminhões ali Bem antigos, hein? Não sei se vai sair do vídeo ali É um Mercedes Um outro caminhão que eu acho que é um Ford Você vai sair lá no Quintinho E um ônibus escolar também A venda aqui E por muitos anos Por 10 anos Vamos mandar missionário para a África Porque Deus mandou Deus mandou E o tal do Deus mandou Deus falou comigo Deus mandou Deus falou comigo E campanhas e mais campanhas Campanhas e mais campanhas Financeiras E nada de missionário aí Aí para não ficar muito feio Esse dito pastor Na minha opinião É um falso profeta É um apóstata da fé Não só isso Não vou falar detalhes Mas eu vou dizer para vocês Tudo que eu sei É um falso profeta Ele foi Algumas vezes para a África Trouxe um pessoal de Moçambique Para visitar a igreja Mandou uma irmã lá Que ensinava música para lá Mas missionário mesmo Nunca Aquele que tem que bancar Com comida Com tudo E se fosse agora Seria para o Afeganistão lá Agora está até proibido a igreja Imagina Os missionários Que estavam lá Imagine isso Imagina os missionários Que estão lá Brigando Então O que eu quero dizer para vocês É que esses Falsos profetas De hoje do evangelho Eles lidam muito Com as emoções das pessoas Com a parte emocional Com a parte psíquica É muito jogo de luz É muita fumacinha É muita pirotecnia Dentro da igreja E evangelho Nada O poder de Deus As pessoas confundem O poder de Deus Com um som sintetizado Com um jogo de luz Com um ar condicionado É isso Com um som de primeira qualidade Todo esse humanismo Vai tirando Deus Jesus Do centro E coloca o homem Nessa igreja Para vocês terem uma ideia Quanto o nível De falso profetismo Está lá Esse pastor Orou por pirâmide financeira Eu já falei aqui Em outros Guingidos e filosofando Ne Rex Free Bebom Mr. Colibri E tantos outros Que apareceram por aí E agora Nesse exato momento Esse pastor Está ensinando A mexer com Criptomoeda Para mim A próxima grande Bolha financeira Que as pessoas Caem, caem, caem E não aprendem Como toda pirâmide Uma bolha não Vai ser uma pirâmide Quem entra no começo Vai ganhar dinheiro Quem entra no começo Vai ganhar dinheiro mesmo Mas a grande maioria Das pessoas Terão problemas financeiros No final Com essa criptomoeda Vocês vão ver Vão ver Se desse tanto dinheiro Assim Por que que eles Não investem O tempo e dinheiro Deles lá Por que que essa galera Insiste tanto Em te ensinar A ir colocar O seu dinheiro lá Se é tão bom assim Por que eles mesmos Não continuam investindo Só eles Pensa Se você achasse Uma mina de ouro Você ficaria ensinando As pessoas O caminho dela Então o que dá mais dinheiro Não é investir Em criptomoeda É ensinar A investir Em criptomoeda Ou melhor Supostamente Ensinar É que nem esses Cursos de trader Que existem por aí Porque dar mais dinheiro Não é o trader É você ensinar A pessoa a ser trader Menos que não dê certo Porque se não der certo Você coloca A culpa no mercado Da pandemia Nos Estados Unidos No petróleo No Afeganistão No Donald Trump Que não ganhou Enfim Portanto Uma palavra aqui Pessoal da igreja Se o pastor Se o pastor seu Se apresentar como Coach Que agora tem uma safra nova De pastores Coach Pastor e Coach Eu sou Coach 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 Eu sou Coach Fuja Fuja E com certeza Se o pastor Estiver Ensinando A aplicar dinheiro Com criptomoeda Pirâmide financeira Para você ter uma ideia Do nível Que esse pastor Ficou maluco Ele falou Que Pirâmide É um nome Bonitinho Marketing multinível Ele disse Que isso era Bíblico Estava lá Quando Quando Moisés Quando O sogro De Moisés O Getro Falou para Moisés Dividir O povo Entre Anciões Vamos supor Que fosse uma Cadeia de comando Entre generais Capitão Tenente Sargento Soldado Ele falou Para dividir O povo Em determinadas Quantidades E cada quantidade Ele colocaria Um líder E teria um líder Superior E outro superior Até que Chegasse nele Uma hierarquia De empresa De exército Como Como eu disse para vocês Tudo sai da Bíblia Aí ele falou Que isso Era marketing multinível E as pessoas Está na Bíblia Está na Bíblia Vai Compre Alex Free Fez reuniões Dentro da igreja Para Vender Para vender As entradas Na pirâmide Dentro E o povo Está vendo isso E o povo Está babando Dormindo Com Com esse barulho Com certeza Essas pessoas Deus Não as terão Como inocentes Porque elas estão Tão interessadas No dinheiro Quanto o pastor Só que o pastor Está entrando No dinheiro Do bolso delas E elas estão Interessadas Na promessa Financeira Do pastor Vocês estão Entendendo O que eu estou falando? Então Nessa parte Psíquica Parte Da alma Das emoções Cuidado Com essas igrejas Com esses líderes Cuidado E cuidado Com qualquer líder Que desvirtue Daquilo que ele esteja Propondo Principalmente espiritual Na criação dos filhos Existem Uma Existem algumas coisas Algumas mentiras Na minha opinião Mentiras na mídia Que é para prejudicar Sua família Que fala para você Levar seu filho Com dois, três anos Para as escolinhas Da vida Para os Que eles inventam tudo Esses dias Eu estava com Meu filho Estava na escola E aí Terminou aquele Primeiro Primeira Quarta série Ia para a quinta série Aí a escola Queria fazer A formatura De quarta série Como é que é Não, não Vamos fazer uma formatura De quarta série Eu falei Então meu filho Não vai participar não Eu vou ensinar ele Fazer celebrações Legítimas Por mais que você Se regogiste Com as pequenas Vitórias Do dia a dia Isso é correto Não faça Comemorações Como uma formatura Que coisa irrisória Como Passar na quarta série Senão O que você está ensinando O seu filho Que Não há esforço Algum Ou mérito Algum Que ele ia chegar Na quarta série E passar A não ser Que você esteja Ensinando Para essa geração Que Pequenos esforços Merecem Grandes comemorações Nada disso Grandes esforços Merecem Pequenas comemorações Entendeu Não é que não E aí eu percebi Que você manda O seu filho Para lá E eles ficam Meio que Doutrinando ele Falando coisas Nada a ver Eu estava Estava agora Na casa do meu pai E assistindo Aquele jornal De noite ali Da Record Deixar claro Na Escócia As escolas Estão Propondo Para ensinar As crianças A serem Transgêneros A partir dos 3 4 anos Sem A consentimento Dos pais É para os pais Aqueles desenhos Com linguagens Subliminares Que existem Vários Eu vou botar Alguns aí Olha essa foto Aí Desse cowboy E essa Criança Com esse tronco Olha essa foto Olha aí Esse do Pato Donald A criança sentada No poleiro Olha a posição Eu não acredito Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Essas mensagens subliminares Vocês estão vendo que estão promovendo pedofilia Vocês estão vendo isso Por fim Quem lembra daquele filme Os Gunes Da década de 80 Que todo mundo assistiu E achou sensacional Aquele filme Marcou época Que todo mundo queria fazer uma aventura Como aquela Os Gunes Nota 10 Hoje Com o que eu entendo De evangelho De psicanálise De mundo espiritual Eu vejo que ali Teve uma Mensagem subliminar Fortíssima Para Para A pedofilia Bem no começo do filme ali No começo não Bem na parte No primeiro ato do filme Vamos chamar assim Tem uma estátua lá De um Deus Acho que é Davi Estátua de Davi Da mãe de um dos garotos lá Pré-adolescente E eles dão aquela bagunça ali Pofa A estátua cai E quebram o pênis dela Quebram o pênis da estátua Aí eles ficam Ai agora minha mãe adora essa estátua Não sei o que Eles vão mexendo ali Todo mundo Querendo dar uma ideia Tal, tal Pega uma cola Pega uma cola Pega um Superbonder da vida Lá e cola E coloca No que eles colam E colocam Eles colocaram errado Eles colaram errado Ao invés de ficar assim No natural Ficou assim Para cima Então Netão É engraçado Vamos começar a subliminar Crianças manipulando Um pênis de adulto E este ficou Ereto Ficou excitado Olha como é isso? Como é isso? Oh você idiota Aí você vê As crianças veem Essas mensagens Milinares dos desenhinhos Em filmes Segundo para elas Falando em filme Não deixe seu filho Assistir um filme Com a dor Festa da salsicha É pornografia total É Sodoma e Gomorra É coisa absurda Pornografia Tudo que vocês imaginarem Não assistem Nem você também não assiste Porque é pesado E aí Quando a criança Recebe suas mensagens Subliminadas no desenho Sai de casa Com pouca idade Dois, três, quatro anos Vai para a escola Chega na escola Os professores ainda Incentivam Os transgênios Aí Confunde toda a mente Da criança Confunde toda a mente Da criança Essa é uma grande Armadilha do mal Essa é uma grande Armadilha do mal Então cuidado Muito cuidado Porque o suprimento Está assistindo Para falar a verdade Praticamente Todas as Produções Ditas infantis Dessa grande mídia Tem algum tipo De pensar Subliminar Inadequada Para dizer o mínimo Para dizer o mínimo Inadequado Em relação Dos pais Com os filhos A gente tem que ter cuidado A gente tem que ensinar Para eles Alguns valores A gente tem que se contar De nós Porque Veja só Não faça Que o seu filho Seja tímido Porque as vezes A timidez Atrapalha a criança Durante a vida Adulta Terá problemas E tudo Porque Veja só Você fala Para ele assim Meu filho Não fale com estranhos Aí ele não fala com estranhos Mas ele cresce E quando ele se torna adulto Ele tem que falar com estranhos Na entrevista de emprego Tem que falar com a estranha Na hora que ele Se interessa por uma menina Que quer namorar com ela Ele tem que falar com estranhos No trânsito No comércio No empresa Ele vai contratar pessoas Entendeu? E aí ele pode Ficar tímido No caso disso Mas se bem que eu acho Que é a maior fonte De timidez Na educação Não está Necessariamente Em não falar com estranhos Está naquele momento Que a criança fez algo Muito Na cabeça dela Muito bom Tipo assim Subiu numa cadeira E aí Subiu na cadeira O que você faz? Geralmente faz Aquele desespero Vai cair Vai cair Grita com ela Vai cair Não sei o que Não sei o que Na cabeça dela Ela fez um grande Acto De subir numa cadeira E o pai vai lá E grita Sem querer Obviamente Com todo aquele Cuidado do mundo E censura a criança Aí ela vai perdendo A autoconfiança Porque aquilo Que ela achou Que era uma grande Vereceu a medalha Na verdade Foi motivo de repreensão Então a gente tem que ter cuidado Nessa parte Nessa hora De fazer Até mesmo repreensão Principalmente se a criança Ou quando a criança erra Entendeu? Quando a criança erra E tentando acertar Tentando fazer uma grande vantagem Você repreende E explica E dá o parabéns Pela iniciativa Mas fala que estava errado Quem não se lembra Daquela Conta Até do Marco Brasil Ele conta Da Daquele pai Dinheirista Que comprou um carrão importado Chegou em casa Não tinha tempo Família Não tinha nada Chegou em casa O carrão E mostrou para todo mundo E tal E bebeu para comemorar E Deitou na cama e dormiu O filho Que ele era na atenção do pai Foi lá Lavar o carro com o pai E lavou com um bombril Imagina o que aconteceu Com a pintura Do carro importado E escutou tudo Duas horas depois Mais uma vez Os telefones Que estão Agora eu botei A toalha por cima dele Certo Vou pegar bem no sol E direcionei Dois saídas de ar No rumo dele Vamos ver se vai terminar A mensagem Beleza Então Aí o pai acordou E viu que ele Encarre todo sujo Pegou a criança E bateu na criança Nas mãos Bateu 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 E foi embora Leva o carro para arrumar E a criança ficou Ai, 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 ai E ele não deixou A mãe levar a criança Para o pronto corpo Deixa aí Para aprender Deixou, deixou Para aprender Passou um dia Passou dois No terceiro dia A criança não parou De chorar A mão rocheou Levou no hospital Chegou lá Granguei Ramputou as duas mãos O pai Sentiu aquela Aflição E foi se matar Porque a criança Falou sempre a ele Assim Olha, pai É, não Tem dois Tem dois finais, né Eu gosto desse final Aqui, ó Ô, pai Quando eu crescer Minha mãozinha Cresce novamente A outra versão Diz assim Ó, pai Agora eu não tenho Mais mão Não vou mais Riscar o seu carro Aí o pai Seu dali Depois de ouvir Isso Pai não Monstro, né E foi Se matou Então, portanto Quando a criança Fizer algo Tiver uma iniciativa De algo Para acertar Você corrija A corrija Por exemplo No caso do carro Que ele Foi lavar Não, meu filho Parabéns Nossa, lavou o carro Papai Que show de bola Ó, mas vou te ensinar Uma coisa O carro Você só lava Com coisa macia, tá Por exemplo Pega uma cueca Minha velha Frouxa E usa ela Um sabão ali De coco ali Detergente De lavar louça E lava Melhor coisa, tá Não usa essas coisas Que risca Tu não riscou, tá bom Mas não faz mais Se fizer Não vou aí Eu te dou uma taca Mas por enquanto não Beleza Aí você leva o carro Para acertar E acabou Polir Manda pintar Se for preciso Que se lasque Vai alisar seu filho Você tá entendendo agora? Então, às vezes A criança tem uma atitude De iniciativa Pensando que fez Algo muito bom Sem o devido conhecimento Da vida E às vezes Por uma censura do pai Ela pode se transformar Em tímida Porque ela vai começar A ficar na dúvida Vai faltar segurança Para ela ter Se manifestar Nos lugares Que são necessários Então pense nisso Pense nisso Na hora que for Censurar o seu filho Eu não estou dizendo Para você não Censuraram Não repreenderem Você deve Repreender Você precisa Repreender o seu filho E se não preciso A vara do marmelo Nas costas dele A Bíblia fala Que a vara É feita para as costas Da criança Para as costas Não para o rosto Não para as mãos Não para as pernas Para as costas Até na perna pode pegar Costa e perna Pode pegar ali Mas partes vitais Assim Rosto Mão Enfim E eu percebo Que hoje em dia Os seres humanos Eles estão Tão orgulhosos Que eles Não nem orgulhosos A pessoa se acostuma Tanto a reclamar Percebi isso agora Que ela Prefere Continuar reclamando Mas não ter Nenhuma Nenhuma Atitude Que em relação Que Faça com que Aquela reclamação Cesse A pessoa Prefere Continuar Reclamando Do que Tomar a atitude Falar A partir de hoje Vou fazer de forma Diferente Vou Aqui de forma Diferente Falar de forma Diferente Para que essa reclamação Não permaneça Na minha vida Os motivos Que geram Essas reclamações Não permaneçam Ou se encerrem Na minha vida Eu percebo que existem Pessoas assim Que preferem Não ter a ação Só para continuar A reclamação Por causa De algum tipo De Autocomiseração De autoindulgência Porque se eu Não tiver Mais o que reclamar O que eu vou reclamar Então Então as pessoas Se sabotam Mentalmente Para continuar A reclamação E acha bonito O outro reclamar Junto Eu não estou falando Para você ser um maluco Se você estiver Passando uma necessidade Uma falta De dinheiro Alguma Alguma coisa Nessa pandemia A gente Teve bastante Tivemos que vender Alguns tiveram Que vender carros Para manter a empresa aberta Para pagar funcionário Algum tipo de Atitude Não é isso Você não é mesmo Vai ser maluco De ver tudo se acabando E vai para a Disney Não Você vai falar assim Estou passando apertado Verdade Mas eu vou tirar lições Desse momento E eu tenho certeza Que Deus Irá agir Eu tenho certeza Que Deus vai dar a vitória No final Pronto Acabou Você encara a realidade Como ela é Nem reclamando demais E nem Dando Aos seus devidos As suas devidas situações A importância necessária Você não é maluco Mas você tem que profetizar Vai passar Vai passar Toda tempestade Passa Toda tempestade Passa Naquele livro O Matador Número 5 De Kurt Fagnut É um livro De comédia Muito legal Muito bom Ele fala Que depois do bombardeio Sempre tem um passarinho Cantando Aí ele conta A história Lá de um soldado Na segunda guerra mundial Em forma de piada Mas tem essa parte Assim O livro comércio Termina com o passarinho Cantando Na cidade alemã De Dresden Se não me engano E lá O passarinho Está sempre cantando No final do bombardeio Então não importa Até após um bombardeio Haverá um pássaro cantando Então a gente precisa Cuidar dessa parte mental Porque essa parte mental Psicológica Da alma Ela influência Totalmente A parte Carnal Que é o corpo A parte material Como falei pra vocês Nós somos corpo Alma e espírito Então na parte mental Psicológica Cuidado com os falsos profetas Cuidado com essas igrejas Que tem essas Mensagens de vitória Não que não pode ter Mensagem de vitória Não é isso Estou dizendo pra vocês Não pode ter só isso Nessa igreja Por exemplo Que eu fiquei lá por 10 anos Pra ter uma mensagem de salvação Tinha que ter uma campanha De mensagem de salvação O que deveria ser Campanha de mensagem De vitória Entendeu? Olha a inversão de valores Porque o usual Eram Mensagens de vitória E as mensagens De salvação De final dos tempos De arrebatamento Da igreja Eram campanhas esporádicas E todo mundo Vendo essas coisas E batendo palma Pro erro Cuidado Tem de ser em medo É evangelho É salvação É salvação É salvação Tem vitória nele Tem? Lá que tem vitória Lá que tem vitória Eu estou dizendo Esse não foco Eu terminei E pra encerrar O tema Mental A caridade O Ray Kroc Da Do McDonald's Como eu falei pra vocês Ele pegou Foi tão caridoso No final da vida E não teve caridade Alguma com as pessoas Durante a vida Eu me pergunto Será que esse dia Dessa caridade Foi realmente Voltou com a caridade Ele só devolveu Os financiadores dele Enfim Eu sou meio cético Em relação A essas Ditas caridades milionárias Eu sou meio Teórico da conspiração Nesses momentos aí Por fim A parte mais importante Que é a espiritual Que é a espiritual Cara Eu estou dando sinal de luz Aqui Tudo bem Que é a espiritual Pois eu pergunto Pra vocês Nesse tanto momento Aonde você irá Passar a eternidade Só existem Dois caminhos Só existem Dois opções Salvação eterna Com Jesus Ou condenação eterna No lago de fogo e chove Só Ah Tem outros Umbral Planetas evoluídos Planetas evoluídos Purgatórios Não Não existe isso Ah Eu sei a história De um lugar Que tinha um fantasma De uma pessoa Que morreu De volta Não tem Existe um demônio lá Que assomba a forma Daquela pessoa E assomba Aquele determinado lugar Porque deve ter Alguma consagração espiritual Alguma coisa do tipo Mas bíblicamente falando Só existem dois lugares Só E eu quero que nessas mensagens Dirigindo e filosofando Você tenha consciência disso E o lugar De todo ser humano É ao lado de Deus E a porta O caminho Para entrar Ao lado de Deus Chama-se isso Jesus Cristo ungido Filho de Deus Salvador Jesus de Nazaré Mas você precisa Ter o Senhor Jesus Como seu Senhor E Salvador Não tem outra opção Não tem outra opção Por mais que existem Outras Argumentações Pirotécnicas Estudos Dogmas E alguma coisa do tipo Respeito Respeito Mas eu tenho uma posição bíblica Eu tenho uma posição bíblica Em relação a isso Minha posição é bíblica Respeito Mas minha posição é bíblica E o grande problema Da manipulação espiritual Que ele age no seu espírito Que se comunica A sua alma Que é a parte psicológica E tudo se reflete No corpo Nas suas ações Nos seus hábitos É por isso que o ser humano É corpo Alma e espírito Deus é espírito Deus é espírito Ele fala assim Olha E Deus é espírito E Deus está buscando adoradores Que adorarão em espírito E em verdade Quando Jesus fala Aquele Aquele Acreditor Que fala Nossa Eu sou cara Meus celeiros estão cheios E ainda tem que Construir Um celeiro maior Um armazém maior Para colocar a produção Desse ano Aí ele fala assim Louco Para onde vai A tua alma Aí ele morre naquela noite E pediram a alma dele Pediram não Daí o capitão Vem para cá Vem para o tacho do capeta Aqui ó Vou fazer um Vou fazer uma Vou fazer um X bagunça de você Aqui Fazer carne moída Sua aqui E fica lá Sapecando Aí ele fala assim Não temer aquele Que pode Ferir o espírito Mas sim aquele Que pode Matar a alma E o espírito E lançar No lago de fogo Quem que é esse? Quem que é esse poder? Deus Então A Bíblia fala Que temos o ano Aceitável do Senhor O ano Aceitável do Senhor E o dia da sua ira Então perceba Que Deus está dando Um ano Aceitável para nós Aceitável parte dele Ele vai aceitar Vai perdoar Você vai buscar Reconciliação Ele vai estar Vendo e volta Mas vai ter um dia da ira Porque a Bíblia fala Que Deus é amor Mas fala também Que ele é fogo consumidor Justamente para ele ser Um Deus de amor Ele tem que ser Um fogo consumidor Um Deus de justiça E ele fala A justiça Com as pessoas Que merecem Gente Existem pessoas Muito más Nesse mundo Muito más Eu sei a história De um homem Que o filho dele Foi internado lá No hospital Por algum motivo Qualquer E morreu Foram ver O filho estava Seus órgãos dentro Roubaram os órgãos O filho dele Vivo O filho foi lá Fazer uma cirurgia De fimose De qualquer coisa Foi no hospital E os médicos Venderam os órgãos Dele vivo O que essas pessoas merecem O que o médico Como eles merecem Vocês já lembram Que já falei para vocês Que os médicos Têm um tipo De uma áurea Beatificadora Em volta deles Para ter algumas pessoas Ah doutor fulano Doutor cicrano Não sei o que Gente é um ser humano Como outro qualquer O número de pessoas más Que existe na sociedade Essa porcentagem Você pode inserir ela Na medicina Os mecânicos Advogados Policiais Não importa A porcentagem De pessoas ruins Na sociedade Como um todo É a mesma porcentagem Que há Nas profissões Existem médicos bons Sem dúvida A grande maioria Existem malandros Como não Que dúvida Então Neto E por que acontece Essas tragédias Na vida de algumas pessoas Tem uma resposta Que eu não sei dar Não consigo Não consigo Mas eu sei Que Deus tem os seus propósitos Por mais Que a gente Não consiga entender E Deus Humanamente falando Ele parece um pouco Ele tem um pouco Injustiça Injustiça para nós Que a gente não consegue entender Existe um vídeo No Youtube Chilado Medidor de bondade Medidor de bondade Esse vídeo É do Ele tenta ilustrar O momento Todo julgamento No julgamento final De cada pessoa Você sobe Numa balança Assim Com aquelas balanças Antigas Tinha de farmácia E mede assim O good E no good Assim sabe Bom Muito bom Ou não E aí As pessoas Levem em suas mãos Uma pasta Com seus arquivos As folhas vermelhas São os pecados E as folhas brancas São as suas boas ações Durante a vida Aí cada um Vai ali Se apresentando a Deus E alguns falam Ah eu fiz isso Mas fiz aquilo outro Para compensar E tal Aí chega um cara Todo torcedor Sabe aqueles torcedorão Com a pasta Com a pasta dele Todinha Grande maioria Folha branca E as folhas vermelhas Tem dois anjos Fazendo essa avaliação Falam Essas assinaturas São suas Sim são minhas Ou seja Ele assinou O pecado Falando que tinha Noção daquele pecado E aí ele sobe na balança E também não salva Aí um pouco Vem um cristão Um filho de Deus Vem um cristão A pasta dessa grossura Toda vermelha Assim ó Algumas folhas brancas No meio ali Ele olha e fala É Alguém andou ocupado Aí quando ele vai Subir na balança Que é o medidor de bondade Uma pessoa Bota a mão No ombro do anjo E fala assim Aí ele olha de lado Assim o anjo Até se ajeita Sabe quando o anjo Tá aquela Engolindo no caroço E faz assim Eu não sabia Que ele estava com o senhor Pode subir na balança Aí essa pessoa Passa pro anjo E abre assim Filho de Deus Tá escrito Em uma folha só Filho de Deus Ele fala Pode subir na balança Aí quando o cristão Vai subir Ele fala assim Você não Ele Ele Jesus Na camisa da Da pessoa Do ator lá Então Jesus Sobe na balança do lugar dele Quando Jesus sobe Obviamente dá bom o suficiente Aí Jesus pega o O crente O cristão Vai lá sentando No banco E joga assim Aquela pasta Cheia de pecado Pra lá Aí todo mundo fala Mas isso não é justo Não é justo Aí o anjo responde assim Por isso que se chama graça Essa é a salvação da Bíblia Pela graça sois salvos Isso não vem de vós É dom de Deus Esse vídeo é sensacional E eu vou colocar ele agora Faz o seguinte Agora não Se não der direito autoral Eu vou colocar ele agora Vamos lá Vamos lá Agora Se o vídeo não apareceu É porque deu direito autoral Eu não coloquei Certo Mas eu coloco o link dele Aí na descrição do vídeo Beleza Então O evangelho Existe esse tipo Entre aspas Um pouco de injustiça Para a nossa mentalidade Terrena Temporária Que não conseguimos compreender Os designos divinos Que são muito superiores Que os nossos Deus fala assim Os meus pensamentos São maiores que os seus pensamentos A gente nunca vai conseguir Entender a Deus Nunca Não adianta Nunca conseguiríamos Entender a Deus Por mais que Alguns Insistam Em explicar a Deus Ou algum tipo Nunca Nunca O que a gente tem que fazer É seguir a Bíblia Pela graça Um vídeo como esse aqui Eu espero que desperte em você A vontade de ler a Bíblia Eu quero ler a Bíblia Para onde eu começo? Eu começo pelo evangelho de João Pelo novo testamento Evangelho de João Depois você lê O livro de Romanos Aí depois você lê Mateus Marcos e Lucas Que são os primeiros livros Do nosso testamento Aí depois você lê Provérbios Que está no antigo testamento Lê Eclesiastes Salmos E Lamentação de Jeremias Esse é o plano De salvação Esse é o plano de leitura Que eu falo para vocês E claro Depois que você lê Esses livros Aí sim você lê A Bíblia inteira Ou melhor Lê o novo testamento Inteiro E depois começa No velho testamento Por que não está começando No novo testamento? Porque você vai viver A graça de Deus E no velho testamento Você verá muito Da ira de Deus E eu não sei exatamente Aquelas motos Não Eu não sei exatamente Se você vai conseguir entender A ira de Deus E Lamentação de Jeremias Mostra que o povo Se afastou de Deus Mas ele fala assim Do que se queixa o homem vivente Se ele está sendo julgado Pelos seus próprios erros e pecados Então pessoal Nessa parte espiritual Da nossa trajetória aqui Da nossa composição Corpo, alma e espírito Temos que ter cuidado Que temos um inimigo Um mal Chamado Satanás Ele está E muitas vezes O diabo Você não consegue ver ele Porque as pessoas Acham que ele vai chegar em você Com Vermelhão Chifrudo E com gafo Não Ele vai te atentar Na sua fraqueza Naquilo que você tem De mais fraqueza É ali que ele vai te atentar Nem os anjos Às vezes Conseguem identificar o diabo Lá no livro de Jó Capítulo 1 e 2 Deus fala assim Onde tu estavas A Bíblia diz assim Que os filhos de Deus Foram se apresentar a Deus Lá no céu Aí ele chega no diabo Que estava no meio deles E fala Onde tu estavas Ele veio da terra De passear por ela De rodear pela terra E passear por ela Vejam só Os anjos foram até Deus E o diabo estava no meio deles Então o diabo é assim Ele vai chegar perto de você Com o canto da serrinha Como eu sempre falo Mas qualquer proposta Não importa qual seja Se for Ante Deus Por exemplo Um dia uma pessoa Chegou pra mim assim Ah o meu vizinho Meu vizinho Foi lá E quebrou a calçada E não sei o que E arrombou confusão E grita E chegou a minha mulher Eu vou dizer uma coisa pra você Assim Deus mandou Comprar um revólver Pra matar ele Eu falei Ô rapaz vem aqui Eu te falo uma coisa Deus não te mandou Fazer nada Isso não A Bíblia tem os dez mandamentos Em um dos dez mandamentos Qualquer não matarás Então se Deus Mandou não matarás Como que Deus pode Se encontrar dizer Jesus falou Oferece a outra face Se tentam roubar-lhe A camisa dele Também a túnica Então você não Não pense que Seus caprichos Sua mentalidade Aquilo que você Acha certo Embora sendo muito errado Foi Deus que mandou Você fazer Deus nunca faria isso Ele ficou sem graça Hoje a noite Ele falou Não é verdade Deus mandou você Comprar um revólver Onde você viu isso Matar uma pessoa Então tem gente Que acha que foi Deus que mandou Que Deus falou Agora se uma pessoa dessa Com esse tipo de pensamento Acho que Deus mandou comprar Imagina esses pastores aí Eu digo para vocês o seguinte Existem muitos pastores Que são ateus Porque eles não estão Credibilizando a Bíblia Quando ela fala Que cada um dará conta De si mesmo a Deus E todo aquele Que foi colocado Como Líder Como professor Como mestre A Bíblia fala assim Você escolheu ser mestre Boa função escolheu Mas saiba O juízo será dobrado Contra você Ou seja A graça e a paciência Que Deus tem Com um leiro da Bíblia Não terá Contra teólogos e pastores Vocês sabem Eu sou formado em teologia E quase Me tornei partobartista Justamente Por causa Até isso Acontecer na igreja Eu entendi Que eu não preciso De uma carteirinha Feita por Regras de homens Por doutrina de homens Para me falar de Deus Para as pessoas Falar de Jesus Para as pessoas Então Humanamente falando Eu sou Semi-pastor Eu entendo Que Deus Vai me cobrar mais No final Vai ter Um peso maior Sobre mim É por isso Que eu quero Para vocês Bíblicamente falando Tudo que eu falo Para vocês Tem base bíblica Na dúvida Manda esse link Para o pastor De você assistir Ou o teólogo Ou o patre Que você E veja Se eu disse Alguma coisa Não bíblica Tudo que eu falei Tem base bíblica Na dúvida Você pergunta Nos comentários Alguma coisa E eu respondo Da onde saiu Essa passagem bíblica Que você ficou na dúvida Beleza? Então no mundo espiritual Nós temos uma batalha Ferrenha Gloriosa ao seu final Gloriosa ao seu final Nós teremos batalhas Mas a guerra já está vencida Pois a guerra espiritual Foi vencida na cruz do Calvário Quando Jesus Cristo falou Está consumado Está consumado Ou seja Não há nada mais Que nós tenhamos que fazer Para sermos salvos Ou para o mundo espiritual Não há nada Você tem que seguir a Jesus Seguir a Bíblia Fazer a vontade de Deus E esperar seu julgamento Mas tudo já está consumado Se já está consumado Está terminado Não há mais nada O que a gente possa Querer oferecer a Deus Da nossa parte A não ser Obediência Lá em Efésios Como eu estou falando Para vocês sempre Nas obras Diz assim Que até as boas obras Deus já preparou De antemão Para que andássemos nelas Ou seja As boas obras Que a gente faz Deus já deixou pronto Para a gente caminhar Que a Bíblia fala também Que Deus escreve Do fim Para o começo Deus já sabe O fim da história Que Ele já escreveu Então existe sim O destino Cada pessoa Tem o seu destino Aí existe A vontade permissiva De Deus E a vontade Positiva Impositiva Qualquer Ele quer que você Seja alguém na vida Mas as suas decisões Podem atrasar Ou não Ele quer que você Seja mecânico Mas você pode Querer ser Pescador Sei lá Médico Mas no final Se Deus Ele pode deixar Seguir contra a opção Ou se Ele achar Que você tem Que ser mecânico Ele vai fazer Com que você Seja mecânico A Bíblia fala Deus fala assim Operando eu Quem impedirá Quem de nós aqui Vai ir contra Deus Quando Ele começar a operar Quando Ele começar a determinar Ninguém É por isso que eu sempre falo Quem mata É Deus Os outros Só machucam As pessoas podem machucar Mas quem mata é Deus Quem mata é Deus Essa pandemia aí A gente tá vendo Pessoas às vezes Vão na UTI Coloca os dois pés na cola Fica só um de fora e volta Outros em 10, 15 dias morrem Por quê? Eu na minha opinião Tá na hora gente Infelizmente tá na hora Morreu com a pandemia Mas tava na hora Ah né Então se não tivesse pandemia Eu não sei Morreria de outra coisa Não sei Mas quem mata é Deus Existem pessoas Que pegou Covid Teve 80% do pulmão Comprometido Ficou em coma Saiu Poucos dias depois Morreu de outro problema Então Ou parece que teve uma pessoa Que pegou Covid E tal Depois morreu De carro Virou até notícia Não teve algo assim Morreu de acidente Ou baleado Um negócio assim Uma briga Enfim Vai entender Alguns sobreviventes Daquele acidente Da Chapecoense Aquele trágico Acidente da Chapecoense Escaparam do acidente E morreram depois O jornalista Né O jogador também Enfim São coisas que a gente Não consegue explicar É o mundo espiritual O mundo espiritual A única relação Que a gente tem com ele De clareza É a Bíblia A partir daí É tudo imaginação Dos seres humanos Tudo imaginação Eu sinto muito aí Mas é É tudo imaginação Não existe Outra Enfim Não vou citar Nenhum tipo de religião Aqui Para não 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 A intenção aqui Não é magoar você Nem Desfazer daquilo que você acredita É só falar da Bíblia Em inglês Então Para finalizar Nesse dirigido e filosofando De hoje Que eu espero que você goste Fala nos comentários Se você gostou Vê se os seus dirigidos E filosofando Estão melhorando Né Eu quero que vocês saibam Que nós somos Corpo, alma e espírito E o que gerencia Os dois Primeiros É o último Que é o espírito Esse Gerencia tudo Deus fala conosco No espírito Vamos prestar contas Com o nosso espírito A Deus E ele tem poder Tanto na alma Como no corpo Tanto na nossa psique Na nossa Sentimentos Na nossa mentalidade Como na nossa parte física Então a gente precisa Cuidar do espírito Cuidar dos sentimentos Que tudo se refletirá No nosso corpo É o que a gente pensa É o que a gente faz É o que a gente acredita Amém irmãos Amém família PDA Amém guerreiros do PDA Como eu falo pra vocês Vocês sabem né A Bíblia promete Que Jesus vai voltar A Bíblia promete Que Jesus voltará Não tem dia E era marcada pra isso Mas existem sinais Existem sinais Na volta de Jesus Eita segura Pulou você viu Eu tô quebrou a bola aqui Eu tô a oitentinha Aqui na estrada Aqui ó Tá todo mundo empodando Todo mundo empodando Ó oitentinha aqui Quebra a bola ali Muito bem Existem sinais Da volta de Jesus Né Jesus falou Olhar é a figueira Quando tá perto dos frutos As folhas brancas Então Sinal da volta de Jesus Dentre os quais Apostasia Aconteceu nessa igreja Que eu tô falando pra vocês Apostasia geral Pegaram o evangelho Da vitória O do coach Da consultoria Certo O evangelho da vitória O O evangelho da vitória Só da vitória Vem só Só da vitória O evangelho Teologia da prosperidade É claro que o evangelho Tem prosperidade Mas não é só isso Isso é só mais um dos ramos Evangelho e salvação Prosperidade é um acessório Um assunto acessório Não central Então existem pastores Que o tema é central Que o tema Prosperidade é central Não é E o E qualquer tipo Eu vi pastores Na internet Orando pelo Tlex Free Que era A armadilha do diabo Acabar com o Tlex Free Meu Deus Gente E as pessoas Ouviram isso Lá Então Largo Espero que isso Passou Tinha pedido Um perdão Não foi aqui Não Aqui teve Outras coisas Pior que essa Teve Teve Marquinhos de livre Da própria igreja Teve Teve Um Tlex Free Da própria igreja Você acredita nisso Eu já tinha saído Agora Tá tendo Agência De criptomoedas Meu Deus Vocês viram Os rendimentos Dessas criptomoedas Que é isso Você canta na sereia Isso Você olha E você vê Que é uma coisa Pra enganar mesmo Pessoal Só acredita Fazer o que Então guerreiros do BDA Vamos encerrar aqui Vamos Gostou do tema Ficou claro Alguma dúvida Pergunta aí Nos comentários Beleza Eu vou chegar ali No posto Chaxim Que eu sempre Basteço na vinda Certo Que eu vou ser na volta Eu fui em Rondonópolis Quem viu aí Nos status Quem viu no facebook Lá Eu fui em Rondonópolis Visitar a Bardal Lá O pessoal da Bardal Firmar as parcerias Ver o método de trabalho deles Pra mim Pegar algumas Inspirações Melhorar O nosso O nosso Procedimento Enfim Eu visitar outras oficinas Pegar algum conhecimento Então a caminete andou Mais de 400 quilômetros Vocês vão ver No vídeo dela Do serviço Que teve um jump Eu fiz um jump Na mangueira do radiador Que uma mangueira rasgou Aqui na cidade Mas vocês vão ver isso No vídeo dela Certo Eu não sei Qual irá ao ar primeiro Se esse dirige Desfilosofando Ou O vídeo do serviço Da caminhonete Pra Viagem Beleza Então vamos lá Então moçada Moçada não Guerreiros do BDA Eu vou encerrar agora Eu comecei na placa Não foi? Eu vou encerrar o vídeo Lá na placa Show de bola? Então vamos lá na placa Lá 311 quilômetros 311 quilômetros Do Sinop Vamos encerrar o vídeo Lá Daqui a pouquinho A gente chega lá Estamos chegando já Eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar o vídeo Tchau 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 Música Guerreiros do BDA Chegamos na placa Agora voltando para cá Aqui em Sinop 311 km Garbosa parada aqui A gente vai fazer o vídeo Daqui a pouco a gente segue a viagem Vou conferir para vocês Eu coloquei essa toalha aqui em cima O celular estava naquele suporte Coloquei a toalha em cima Para só bater nela Direcionei a saída de ar para aquele lado Consegui terminar o vídeo Para não esquentar mais o celular Show de bola? Então é isso aí Gostou? Deixa eu aguentar o sol aqui O sol está bem aqui assim Gostou desse novo dirigindo e filosofando? Acho que é o 6 ou 7 esse, né? Gostou desse tema aí que eu falei Na parte espiritual Um dos temas que eu falei Mensagem subliminar? Eu acho que esse tema é muito interessante Acho que pode ser o tema do próximo dirigindo e filosofando O que vocês acham? Eu vou fazer uma geralzona Nas mensagens subliminares Você quer? Então coloca aí Que eu quero Mensagem subliminar Beleza? Eu vou explicar melhor Que o dirigindo e filosofando É o nosso vídeo Que É o nosso vídeo extra É o nosso vídeo plus Fora do nosso tema De mecânica 4x4 Show de bola? Portanto, se você chegou até esse vídeo Buscando Mais informações sobre o corpo, alma e espírito E falou Nossa, estou no canal de mecânica 4x4 O que tem a ver? Eu acabei de falar Esse é o nosso vídeo Que a gente fala sobre Os temas Da vida Os que importam de verdade Beleza, moçada? Beleza, meus amigos? Então é isso aí Se você não se inscreveu nesse canal Se inscreve aí pra nós Dê essa moral pra gente Show de bola? E claro Dá o like no vídeo O vídeo é esse aí Que eu acho que vai ser Dos mais longos Um dos mais longos Dirigindo e filosofando Será esse Beleza? Eu estou sem microfone Então é melhor eu encerrar logo Senão daqui a pouco Os caminhões vão passando aqui Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo Dirigindo e Filosofando Se Deus quiser E aqui Um abraço Tchau 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 Olha que eu estou aqui Com a camisa 10 Capa preta está aqui A camisa 9 está ali Entendeu? Estou aqui na Bardal de Rondonópolis Mato Grosso É daqui com os nossos produtos Bardal aí Beleza? Wesley Baldo Murilo O pessoal está aí Com o nosso Que só eu vim fazer uma visita aqui Vim acompanhar a velocidade do trabalho Pegar a ideia De se envolver Uma parceria aí Beleza? Entendi Tudo está bem com o Bardal Tudo está bem com o Bardal É isso aí Murilo Parceria aí Estamos colhendo o resultado O Netal veio conhecer a nossa loja Aqui em Rondonópolis Uma parceria firmada aí Com o canal E com a loja Agui Auto Center em Sinop É isso aí Um abraço Tudo começou com ele Foi com o amigo nosso lá Antigo E aí começamos Aí conheci o Wesley É o capa preto Toma a roupa preta dele Já para mostrar Entendeu? E aqui ó Tem um Auto Center aqui Ó Pro Max Bardal Os produtos ali Tem o CD aqui O depósito CD Tudo aqui da loja Aqui em Rondonópolis Mato Grosso Aí quando eu vim Com essa estrutura aqui Eu entendi Por que que aqui É o que vende mais Bardal No Brasil Aqui vende mesmo Aqui vende mesmo Aqui vende Agarrado na orelha Beleza? Então é isso aí Isso aqui é o que eu mostrando Onde que o pessoal pergunta Onde que você vai? Estou aqui ó Show de bola Pegando a cultura do pessoal aqui Faz aquela Pega um pouco dele Um pouco do nosso E a gente vai Expandindo a mente Beleza? Protocolo águia Protocolo águia Protocolo águia Que coisa boa Protocolo águia Falou? Beleza galera Tamo junto Valeu Um abraço pessoal Valeu Que coisa boa E aí Música Música